Meu Tivai Céumannan, sanghe maja ja ke mara luu Inonan, do naiká ureni kahan valla sara luu Bola naika anaika avala se arola Hama rá saqa bhaiila uti mažja vatharaloo Hama rá saqa bhaiila uti mažja vatharaloo Ena na dônaika avala se arola Dino e rato Dino Rato A CIDADE NO BRASIL 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 BOLA NA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL